Eu sei que é chato se eu tá aqui no início do vídeo, você quer ver as notícias logo, não é mesmo? Mas ó, fica tranquilo, tá? Porque é coisa boa, fechou? Você quer ganhar agora skins, código, diamante e muita, muita outra coisa, muitas outras coisas do Free Fire E além disso, jogar comigo? Então vai aqui na descrição do vídeo, baixa o aplicativo da Twitch Pra quem não sabe o aplicativo da Twitch é pra Android e iOS e eu faço live todos os dias aqui, tá? E lá, quem tiver lá, vai tá ganhando vários e vários prêmios, o que você quiser, você vai tá ganhando lá, tá? Você vai baixar, vai criar sua conta clicando aqui em cima, em seguida você precisa ir pro JFF Vai encontrar o meu perfil oficial aqui e vai vir aqui ó, e clicar em seguir Em seguir, ativa o sininho aqui pra receber as notificações e deixa o aplicativo instalado aí no seu celular Porque assim que começar as lives, você vai ganhar várias recompensas, como código, patch e muita, muita outra coisa aí Personagem, muita novidade, então cola todo mundo na Twitch, quero ver geral lá e vem aqui no chat e comenta aqui ó, vindo o vídeo, beleza? Depois do emoji do bandeirão, certo emoji vem contagiando a galera Sim, o emoji do cachorro dançando funk é um dos emojis mais desejados pelo público do Free Fire, depois óbvio do bandeirão, não é mesmo? Bom, esse emoji até o momento só tem influenciadores da Garena, pessoas que a Garena é parceira, né? E basicamente foi desvendado que esse emoji tá voltando, tá? Além dele, o pacote hypado, que é mais considerado, né? Na minha opinião, uma das skins mais bonitas do Free Fire, também tá voltando Então eu vou falar pra vocês como isso vai acontecer e supostamente de graça Então assiste o vídeo aí até o final Mas isso é tudo, rapaziada, já deixa o like no vídeo Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho com seu dedo me deu em 10 segundos Se você conseguir, eu vou dar 200 diamantes Vamos lá, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 Se você conseguiu, comenta seu link aí embaixo, rapaziada E agora se você quer ganhar um código, é só me seguir no Instagram E curtir essa foto que tá aparecendo aí na tela Que eu vou dar um código pra você no meu Instagram Ou tá dando 10 segundos, ou você tá indo lá 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 Quero ver geral no meu Instagram, fechou? E falando em código, vai aqui no primeiro site do comentário fixado Ou aqui na descrição do vídeo também E pega aí, ó, diamantes de graça e código, tá? Tem dois sites pra vocês aí na descrição e no fixado Então entra agora e aproveita, beleza? Bom, rapaziada, olha só O pacote hypado é esse skin aqui, tá? Esse skin muito brabo aqui, na minha opinião É uma das skins mais bonitas que já veio no Free Fire Comenta aí se você acha também, tá? Muito da hora esse chapeuzinho, essa camisa Mano, na moral, eu quase não tido isso aqui do meu jogo, tá? Do meu corpo no jogo, mano Juro pra vocês, tá? Bom, hoje tem a notícia que ela chegou em outros servidores Ela voltou em outros servidores E provavelmente possa ser que ela volte aqui no servidor brasileiro também Nos próximos dias, tá? Então, rapaziada, já se prepara aí, mano Se você quer essa skin, já deixa o like no vídeo Já compartilha pra todo mundo aí Que a skin é muito braba, é muito insana, tá? Rapaziada E além disso, rapaziada, foi confirmada também Uma possível volta do bandeirão, tá? Esse emoji aqui, muito zika Que ele chegou no Free Fire E era considerado um dos emojis mais raros do jogo Porque na época, apenas influenciadores tinham esse emoji, né? Então, pode ser que esse emoji chegue também pra gente Aqui no nosso servidor Tá? Nos próximos dias Mas foi confirmado no dia 6, rapaziada Dia 6 aí Desse mês, tá? Rapaziadinha O emoji do cachorro dançando funk, tá? Rapaziada Sim, o emojizão brabo aqui Do cachorrinho dançando Aqui é um emoji brasileiro, tá? Rapaziada Foi um emoji que Ele apareceu lá no clipe do Mundial Tá? Que até lá Muita gente depois que viu aquele Aquele emoji, né? Começou a falar Quero esse emoji Inclusive, ele tá aqui Muito brabo Muito zika Então, no dia 6 Ele vai estar chegando no Free Fire Possivelmente Muita gente tá especulando Que ele chegue de graça Pra gente Aqui no servidor brasileiro Tá, rapaziada Não sabemos se é verdade Mas ele tá aí Tá, rapaziada Bom O próximo emoji Que vai ser considerado raro É esse aqui, tá, rapaziada Que apenas Aí os influenciadores Estão tendo no momento Tá, rapaziada Aqui é os emojis Do evento Booyah Tá, rapaziadazinha Então, meu parceiro Se prepara Que em breve, né? Deve ter código Também do emoji Do cachorro dançando Deve ter muita coisa braba Fechou, rapaziadazinha Então, galera Basicamente é isso Que eu trago pra vocês hoje Essas são as novidadezinhas Se você gostou Não esquece de deixar o likezão Que é muito importante Se você for novo aqui no meu canal Já se inscreve aí Ativa o sininho Pra você não perder nenhum vídeo Que é muito importante também E é isso, tropinha Comparte o vídeo pra geral E é isso, rapaziada Se você quer os emotes Comenta a hashtag emote E é isso, tropa Aquele abraço Valeu Falou E fui